Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Já vou pedir para quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Gente, hoje eu vim trazer um vídeo que vocês simplesmente amam, que é um provador dos vestidos de Henrique, coleção linda, maravilhosa, sempre tem modelos belíssimos, vários modelos, gente, isso que é o legal. São vários tipos de modelo, toda semana estampas novas e agora uma novidade novamente, Henrique tem parado com correio, mas agora ele começou com correio novamente, gente. Então, para quem mora em outras cidades aí do Brasil, com certeza vocês vão poder estar adquirindo os vestidos, né? Muitos de vocês já adquiriram, sempre tem comentários aqui positivos, sempre me mandam mensagem, Mário, fui lá no box, comprei, amei aqui na loja, uma inscrita mesmo minha que eu encontrei com ela na outra vez que eu fiz, que eu fiz um vlog de viagem, né? E ela, assim, já estava lá no... o tempinho que eu fiquei lá, vocês viram no vlog, o tempinho que eu fiquei lá no box de Henrique, vocês viram a quantidade de inscritos aqui do meu canal e são pessoas que compram todo, se não toda semana, todo mês com o Henrique, viu? Sempre estão renovando a coleção, são peças que elas têm sempre na loja delas e que fazem um sucesso, assim como na minha, porque aqui na loja é quase 50% do lucro, vem todo dos vestidos. Porque vende demais, eu estou sempre mostrando no vlog para vocês. Como que sai? Simplesmente não fica, porque Henrique tem o melhor preço, o melhor preço real, gente. Eu estou viajando sempre e, assim, não existe outro fornecedor mais barato que Henrique e nem o mesmo valor. Henrique vende os vestidos de R$35 a R$45, tá certo, gente? Então, vocês falam que eu nunca falo o valor, mas, ó, é de R$35 a R$45, acho que no máximo é R$50 os vestidos. Quando eu viajei, e eu sempre estou procurando fornecedores de vestidos e tal, né? Gente, o mais barato que eu encontrei até hoje foi R$60, pra vocês verem como o Henrique é muito mais barato que os outros. E, assim, tem peças de muita qualidade, o tecido é muito bom, o tecido não encolhe, a minha mãe tem coleção desses vestidos e eu tô começando o mesmo rão. Sempre tô pegando algum vestido pra mim, minha mãe tem vários, quase todos os modelos ela tem. Minha mãe lava, 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 o vestido tá do mesmo jeito. Então, pra quem pergunta, Mari, ele encolhe? Não, gente, não encolhe. É maravilhoso o tecido dos vestidos, tá certo? Então, assim, qualidade, acabamento, tudo perfeito. Gente, vale super a pena vocês terem esses vestidos na loja de vocês. Vou deixar aqui pra vocês agora, passando o vídeo do provador que eu fiz, gente, perfeitos. Se eu mostrar ali a arara que tava, eu já completei essa arara duas vezes de vestido e toda hora ela tá vazia, porque as peças que mais vêm aqui na loja são os vestidos de Henrique. Por isso que eu tô aqui sempre divulgando e dando essa dica pra vocês, um fornecedor aberto, gente, assim. Pra falar a verdade, Henrique é meu melhor fornecedor e eu passo ele aberto pra vocês, justamente porque, por ser um fornecedor tão bom. Então é isso, fiquem com o vídeo aí, vem a coleção nova, as estampas. Esses vestidos, juro pra vocês, esses que eu postei, não tem nenhum. Já vendeu todos aqui na loja. Gente, agora o próximo modelinho. Ai, eu tô apaixonada por esse. É um dos modelos que mais vende aqui na loja também. É, sério, é chegar e sair esse aqui mesmo. Eu vou postar agora nos stories lá da loja. E, gente, eu não vou dar meia hora pra ele voar. Porque é muito lindo os modelos. E as estampas, Henrique escolhe as mais belas. As meninas aqui da minha loja amam as estampas. Gostam mais das estampas de Henrique do que os que vêm liso, de cor lisa. O pessoal ama esse tipo de estampa. Olha como elas são bem meigas. Olhando só a peça, né? Você acha que a estampa é bem... Cheguei, mas quando você coloca no corpo, você percebe que não. Olha como elas são lindas, gente. Sério, esse aqui é um modelinho muito, muito lindo. E eu tô querendo agora, tipo assim, eu tô querendo todos os vestidos pra mim, né? Olha que lindo, gente. Olha aqui a parte de trás. Perfeição. Coisa mais linda. Olha isso. Tô apaixonada nesse vestido. Então, chegou a clima. E até vocês aumentarem aí tanto as vendas quanto os lucros. Porque é certeza de venda esses vestidos. Aqui mesmo na minha loja, eu devo 50% do lucro que eu tenho no final do mês a esses vestidos. Então, com certeza, se é algo que dá certo pra mim, eu tinha que vir aqui e dar essa dica pra vocês também, né? Olha que lindo. Também, não é? Gente, olhando, vocês já sabem que é uma peça de muita qualidade e que veste super bem. Olha isso. Há quem não goste. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a coleção nova dos vestidos de Henrique. Que chegaram aqui pra loja, que na verdade eu viajei. E trouxe aqui pra loja. Lembrando que já saíram vários. Mas eu vou estar mostrando os modelinhos que eu trouxe e algumas estampas da semana passada, tá bom? Então, gente. Pra começar, eu já coloquei aqui esse modelinho que é um dos que eu mais amo. Olha só. Olha só a perfeição desse vestido. E olha a estampa. E olha aqui o tamanho, gente. Ele é perfeito pra usar com rasteirinha. Não fica arrastando no chão, ó. Perfeito. Olha que lindo. Eu tô apaixonada por essa estampa. E olha só os detalhes do vestido. Pra vocês verem como ele cai super bem no corpo. Lembrando, gente, que Henrique agora não faz mais correio. Agora é só a excursão. E as vendas normalmente no box. Mas pra quem compra com a excursão, que tem excursão aí da sua cidade que vai pro Santa Cruz. Gente, é muito melhor vocês já fazerem o pedido. Porque Henrique não tá conseguindo levar mercadoria para o box. Já que elas se esgotam muito rápido. Então, pra quem tá querendo comprar, já reserva. Já manda mensagem aí pra eles. Eu vou deixar o endereço aqui. O endereço do box. E vou deixar também as redes sociais. O Instagram e o número do WhatsApp dele. Vai tá passando aqui na tela também pra ajudar vocês. Tá bom? Pra quem não consegue lá na descrição. Vai tá passando aqui na tela. Dá print. E já... Ó. Dá pausa e tira print aqui da tela do contato deles. Mas, gente, olha que perfeição. E esqueci de falar pra vocês. O melhor preço da região é o preço de Henrique. Eu mesma já viajei várias vezes. E nunca consegui achar vestidos principalmente lindos como esse. Por menos de 60 reais. Então, assim. O valor de Henrique... Eu vou falar pra vocês. O valor dos vestidos de Henrique. Eles variam de 35 a 50 reais. Eu acho de 45 a 50 reais. Então, gente. Impecável é o preço. Isso aqui vende super bem. Tanto dá pra vocês colocar um preço bom aí pra cliente de vocês. Quanto vocês vão estar ganhando uma margem super boa também. E assim. O produto de Henrique, gente. É perfeito. Olha esse vestido. Eu tô apaixonada por ele. Lembrando que eu tô sem sutiã. Pra vocês verem. Tô sem sutiã. Ele... Gente. Investe super bem. Tranquilo. Dá pra usar sem sutiã. Olha isso. Olha como eles são lindíssimos. Muito impecável, gente. Vale super a pena. Olha que lindo. Gente. Vê se eu aguento. Olha essa estampa. Pra vocês verem que todos. Absolutamente todos os modelinhos de Henrique. Veste super, super bem. Olha esse aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só as estampas. São perfeitas. Henrique pensa em cada detalhe. E eu fico muito besta. Não vou mentir. Eu fico besta. É com o preço desses vestidos. Sério. Pra vocês verem que ele não aumentou os vestidos. Ainda ele continua no mesmo valor. Então já corre, minha gente. Fazer o pedido de vocês. Olha só. É o mesmo modelinho, ó. Mesmo modelo. Tô sem sutiã. Mesmo modelinho. Deixa eu mostrar aqui. Pra vocês verem que só muda a estampa. E todos são perfeitos. Perfeitos. O que vocês acharam? Lindo, né? Dá uma cintura. Olha isso. Olha só. Perfeito. Apaixonada. Já quero esse pra mim, gente. Agora tô sempre pegando algum dos vestidinhos. Porque acabei me acostumando, fazendo provador, a vestir vestido, né? E olha só que lindo. A parte de trás é do mesmo jeito. Gente, é uma coisa mais linda. Olha isso na parte de trás. Chique demais. Agora eu vou mostrar outro modelinho pra vocês. Olha só, gente. Meninas, agora preparem-se. Porque eu tô sem estrutura. Com esse macacão. Lembrando também que Henrique não tem. Henrique tem vários. Sabe o que é? Vários modelos de vestido. E também de macacão. Vou tentar mostrar ao menos dois modelinhos de macacão que ele tem. E assim, esse aqui tá perfeito. Olha isso. Lembrando que tem a alcinha reguladora. Olha só esse decote. Henrique, dessa vez, caprichou. Porque olha como ele está lindo. Não é um decotão. Porque antes esse modelinho era um decotão bem grande. Mas agora ele mudou. Olha só. Ele é transpassado. Então o decote fica super arrumado. Não mostra muito. As costas atrás. Olha como é. Dá pra usar com sutiã. Eu estou com sutiã. Tomara que caia, ó. Então não mostra. Deixa arrumadinho aqui na parte dos seios. E dá pra vocês usar com sutiã. Tomara que caia. Olha essa perfeição. A calça bem folgadona. Tem esse elástico aqui na cintura pra dar aquela cinturada. E olha aqui embaixo o modelo, gente. Tô com a rasteirinha, mas dá pra usar com salto. Vários. Olha só. Que lindo. Gente, é perfeito esse modelo. Eu quero esse pra mim agora. Olha que lindo. Sério. Muito, muito lindo. Agora pra final de ano, gente. Pelo amor de Deus. R$85,00 eu vendo isso aqui na loja. Imagina que peça linda, arrumada. Que vocês podem até vender por mais do que R$85,00, né? Porque é uma peça que super vale. Com certeza. Olha que linda. As estampas, eu sempre falo, são as mais lindas. E é bem detalhado, ó. Olha que modelo mais lindo, gente. Tô beixa com esse modelo. Quero pra mim já, né? Final de ano, tá? Cara de final de ano isso aqui, ó. Dá pra usar. Eu usaria tranquilo com a rasteirinha. Mandaria só fazer uma barrinha bem pequena. Que desse pra usar com salto em um também. E olha que lindo. Eu tô apaixonada por esse. Olha só. O que vocês acharam desse? Eu amei. Perfeito. Meninas do céu, e agora? Gente, eu encontrei dois inscritos, na verdade. E eles vêm de moda evangélica. Somente moda evangélica. E eles estavam, assim, à procura de alguns modelos. E eu vi que eles, inclusive são meus inscritos, com certeza vai estar assistindo esse vídeo. E esse é um dos modelinhos que eu acredito que eles pegaram. Pra vocês verem que também, quem vende moda evangélica, pode estar revendendo os modelinhos de Henrique. Lembrando que também tem alguns outros modelos que são de manguinha. São todo fechado. Então vale a pena vocês pedirem o catálogo. Por mais que eu não mostre aqui. Mas eles também têm essas outras opções. Que são mais modestas pra quem vende moda evangélica, tá bom? E também esse vestido, olha, tranquilo, vocês vendem pras meninas da igreja. Porque eu vendo, olha isso. Olha como ele se transforma. Tanto vocês podem vender pra uma pessoa que usa assim. Olha, que fica bem mais, gosta mais, né, de mostrar. Tanto pra quem, ó, vai pra igreja. Todo fechadinho, vira, acaba sendo um vestido de manguinha. Totalmente comportado, olha isso. Então, gente, pra quem também vende moda evangélica, temos opções, viu? Ó, fica todo fechadinho. Até na parte de trás, ó. Não mostra nada, tá vendo? Então, pra quem vende moda evangélica, uma ótima opção também, viu? Meninas, agora eu vim mostrar outra estampa. É o mesmo modelinho de macacão, ó. Eles são muda a estampa. Olha que linda. Pra vocês verem que todas as estampas vestem super bem, gente. Quando coloca no corpo, fica uma coisa bem diferente. Vocês sempre falam, Mari, eu nunca consigo achar as estampas lindas como você. Gente, vocês acham que não é uma estampa bonita. Tipo, quando você pega a peça. Mas coloca a peça no corpo pra vocês verem como as estampas ficam mais lindas. Olha só. Lindíssimo esse macacão. Eu mesma tô apaixonada. Olha isso. Perfeito, gente. Eu quero todos pra mim. Eu gosto muito, sempre gostei desses estilos bem despojados, assim, tipo, bem folgados. Olha como é folgado, gente. Bem despojado mesmo, olha só. Além de estar um modelo muito, muito lindo. Esse aqui vende o ano inteiro. Olha só. O que vocês acharam? Deixa nos comentários, gente. Eu gosto de saber o que vocês acham, se gostou desse modelinho, tá certo? Gente, mais um modelinho. Olha que lindo que tá aí. Tá arrumadinho aqui. E olha só que perfeitinho. Esse aqui é bem meio gozinho. Tanto a estampa quanto o modelinho. Ele vem com essa manguinha, ó. Que desce um pouco mais. A mesma coisa. Dá pra usar aqui em cima. E dá pra usar aqui, ombro a ombro, tá? Aí esse aqui vem com essa manguinha que é linda. Eu achei muito, muito delicadozinho. A estampa está bem linda. E olha só que perfeito. A saia é incrível, sério. É uma das partes que eu mais gosto dos vestidos. Essas barras, bem lindas. Olha só. Dá todo um charme. Olha só. Gente, olha só que lindo esse. Tá muito chique a estampa. Até pra sair à noite, tá? Lindíssima. Sério, eu tô apaixonada. Apaixonada por esses modelinhos e essas estampas. Henrique arrasou, gente. Olha só que coisa mais linda. Pra vocês verem, ó. Não fica transparente, minha gente. Tá vendo? Perfeição define um vestido desse. Eu tô apaixonada. E eu acho que eu vou tirar um pra mim. E eu amei esse preto. Porque eu sou bem basicona. Então, olha só que lindo, minha gente. Tá muito chique. Chiquíssimo. Por R$85,00 eu vendo aqui na loja, gente. Sim. R$85,00. A coisa mais linda. Olha isso. Encantada. Gente, lembrando que o contato vai estar na descrição. É só vocês mandarem a mensagem, tá? Olha só. E, gente, o legal desses vestidos é o comprimento. Olha só como é um comprimento muito bom. Bom dia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? É com essa cara feia, com o cabelo amarrado. Que eu venho aqui me despedir. Já finalizei esse vídeo. Que foi tão curtinho. Consegui gravar bem pouco. Eu posto mais lá no Instagram, gente. É muito legal vocês me seguirem lá no meu Instagram pessoal. Que lá eu posto tudo. Tipo, ontem. Pra quem quer acompanhar mais a minha rotina. Nem questão de outras coisas. Eu indico muito vocês irem aqui no meu Instagram. Que é arroba mari com h-m-h-a-r-e mari.santos. Tá? Então, assim. Lá eu mostro tudo. Então, pra vocês que às vezes acham que eu posto pouca coisa aqui. Eu sempre tô postando lá alguma coisinha. Então, vão lá também seguir. E quem quer ver mais coisas da loja. Tem o Instagram da loja também aqui na descrição. Tá, gente? Então, é isso. Foi muito bom cumprir o que eu falei. A gente se divertiu bastante ontem. Foi uma coisinha só em família. Ai, como eu tô suada. Eu tava limpando a loja aqui. Tô gravando o vlog pra vocês aqui da loja. Acho que hoje vai sair esse. Amanhã vai sair esse vlog. Tá certo? Então, gente. Obrigada pra quem assistiu. Deixe o comentário. Não esquece de dar like pra ajudar o canal. O crescimento do canal. É muito essencial, gente. Que vocês curtem aqui. Pra que o YouTube compartilhe mais. O meu vídeo. Mande pra mais pessoas. E pra mais pessoas chegar. Pra gente atingir esses 20 mil agora. Viu? A meta agora foi grande. 20 mil inscritos. Vamos lá, minha gente. A próxima comemoração é de 20. A próxima comemoração é de 20. Obrigado.